Olá, vamos novamente dar início a um novo programa do Fala Psicólogo, Fala Psicóloga. E hoje nós estamos na cidade do Recife, a cidade do frevo, a cidade do nascimento, o grande, o grande do passo, o grande da alegria dessa cidade. E teremos a oportunidade de conversar com a psicóloga Luciana, e a Luciana trabalha com as questões da saúde mental, especificamente com acompanhamento terapêutico. Oi Luciana, tudo jóia? Oi, tudo bem? Então Luciana, nós estamos gravando esse programa que eu falo ao psicólogo, e esse programa ele tem como foco central disponibilizar espaço, né? Dar visibilidade aos profissionais da psicologia, como no seu caso, para que vocês relatem para todos nós, não só para as pessoas dos conselhos, mas para toda a categoria e sociedade, o dia a dia do trabalho do psicólogo, o dia a dia com seus desafios, com seus fazeres, com suas descobertas, né? E hoje nós teremos a oportunidade de te ouvir. Eu agradeço o convite e gostaria de dizer que o acompanhamento terapêutico em Recife tem 30 anos, mas ainda é pouco difundido, e atualmente trabalhamos tanto na rede pública como na rede privada. O meu foco é mais na rede privada, com um grupo, que eu trabalho juntos, e acompanhamentos tanto individual, quanto os acompanhamentos mais intensivos. Para evitar internamentos, é um trabalho bastante interessante quando se fala de desinstitucionalizar, né? Muito interessante esse trabalho, Luciana. Mas, especificamente, você trabalha com acompanhamento terapêutico, para as pessoas entenderem, nós que somos da área da psicologia, fica fácil, né? Porque nós trabalhamos voltados para uma sociedade inclusiva, uma sociedade onde o vírus a pertencer seja um esforço coletivo e não das pessoas para se enquadrarem no modelo. Desta forma, nós temos as pessoas que nós pautamos, chamando de desinstitucionalização, né? E essas pessoas, muitas vezes, elas passam por sofrimento, sofrimento mental, né? E perdem a autonomia, perdem a liberdade. E esse acompanhamento terapêutico é, na verdade, de fazer com que essas pessoas voltem a construir seus caminhos com liberdade, com autonomia. Naquelas situações do dia a dia, que muitas das vezes passam despercebidas para as pessoas que têm esse direito, né? Que não tiveram, entre aspas, esse direito cassado, né? Como sempre vai ter condições de se alimentar sozinho, fazer a sua própria comida, até ter uma conta bancária, né? Não é por aí? Como que seria isso? Você podia especificar um pouco mais para a gente? Exatamente dessa forma. O trabalho vai ser voltado completamente para o cotidiano da pessoa em sofrimento. Muitas vezes que não consegue tomar um banho ou atravessar uma rua. Todo o trabalho do acompanhamento terapêutico é inserir, reinserir e facilitar um pouco a vida cotidiana. O dia a dia de cada um que está sofrendo. Não só o sofrimento psíquico, mas às vezes um sofrimento físico também. Atualmente nós temos muitas pessoas com problemas neurológicos que demandam o cuidado do acompanhamento terapêutico. Então, correto, muitíssimo importante. Para você ter uma ideia, nós nessa atual gestão do Conselho Federal, nós fizemos uma parceria com o IRCC da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que eles são responsáveis pelo programa lá chamado Programa Recovery, que é justamente um programa focado nessa questão de promover a autonomia do sujeito, desse sujeito usuário dos serviços de saúde mental, de modo que ele se torne totalmente autônomo. De modo que ele possa ser inserido no mercado de trabalho, que ele possa constituir sua vida, constituir família, com bastante autonomia e não fique só no campo da tutela. O que nós temos, né? Da cidadania tutelada, assistida à emancipada. Então, esse programa, o foco é a emancipação. Recentemente, nós fizemos um evento somente sobre o recobre nos Estados Unidos. Convidamos as grandes lideranças da luta antimanicomial brasileira, os grandes pesquisadores como o Paulo Amarante, o Pedro Gabriel, o Tica Nori, estava lá, o Rosano Onoco, estava lá diversas pessoas de Minas, do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, justamente para que nós pudéssemos avaliar esses programas e avaliar também em que pé está hoje este projeto no Brasil, na sociedade brasileira. E aí eu te pergunto, você tem intercâmbio com outros estados, com outras cidades, e como você avalia este projeto aqui em Recife e se você tem notícia dele em outros lugares? Em que pé você acha que ele está? Se ele já está partindo realmente para concretizar a emancipação das pessoas, ou a gente ainda está num processo de assistência, de implantação? A pergunta é a dura realidade. Ainda existe muita assistência, mas acredito que muitos acompanhantes já estejam trabalhando em função da emancipação, sim, dos usuários. No Sudeste é muito mais frequente o uso do acompanhamento terapêutico na interdisciplinaridade. Aqui ainda é muito precário, nem todo mundo conhece o trabalho do acompanhamento terapêutico, nem recorre a ele para a autonomia e busca de autonomia desses usuários. Mas tende à autonomia. Ainda é muito assistencialista. Pois bem, Luciana, então assim, eu gostaria que você pudesse falar para nós, para todos nós, para toda a nossa categoria, como você avalia as questões futuras. O que você sonha para que nossa profissão encontre a partir da sua atividade profissional, do seu dia a dia, daquilo que você executa no seu trabalho. Encontre as melhores condições, encontre o melhor ambiente, encontre um fazer que venha a contribuir bastante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então tenha a liberdade de apresentar aí aquilo que você considera que seria um sonho para nós. Bem, fundamental essa troca entre os profissionais. Enriquecer a nossa consciência enquanto classe é fundamental. E sair dos consultórios, sair do seu cantinho e poder trocar com outros profissionais. Isso é fundamental. Acho que é o começo, o primeiro passo para que possamos realmente pensar em atuar mais em prol da sociedade. Luciana, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua contribuição para que nós possamos construir juntos os rumos da nossa profissão, os rumos de uma profissão que pretende contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira. E você, profissional da psicologia, venha conosco, venha construir o futuro da psicologia brasileira. A partir dos lugares onde você está, espalhados por esse país, basta você acessar as ferramentas de comunicação do Conselho Federal de Psicologia, tanto no Facebook, na rede social, ou mesmo no nosso site, enviando e-mail. Nos procure, apresente o seu dia a dia de trabalho, diga o que você faz e contribua para o desenvolvimento da nossa profissão. Até o próximo programa Fala Psicóloga, Fala Psicóloga!